Eu vi, o eu mais erguido, ferrou de São Paulo, não tem jeito Mastigado de bolinha, e muito mal de lança Bandido não dança, bandido, 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 bandido balança Bandido não dança, bandido, 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 bandido Bandido não dança, bandido balança Bandido não dança, bandido balança Rabiscando no passinho e joga a isca pra espiranha Bandido não dança, bandido balança E colocada na cintura elas aviscam e elas cama Bandido não dança, bandido balança Bandido não dança, bandido balança Os nós aos pica da favela, de meiota nós balança Balança, balança, balança Nós balança, balança, balança Porque bandido não dança Balança, balança, balança Nós balança, balança Porque bandido não dança Caralho! 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 Mastigado de bolinha e muito mal de lança Bandido não dança Bandido balança Bandido balança Bandido balança Bandido balança Bandido não dança Bandido balança Rabiscando no passinho e joga a isca pra espiranha Bandido não dança Bandido balança Bandido balança Colocada na cintura, elas aviscam e elas cama Bandido não dança Bandido balança Bandido não dança Bandido balança Os nós aos pica da favela De meiota nós balança 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 Nós balança 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 Porque bandido não dança Balança 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 Nós balança 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 Porque bandido não dança Caralho Acesse já que tu vai ver Murila ZV do Fonte do Funk SP Murila ZV do Fonte do Funk SP Tamo junto, original Música